Bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra te mostrar um lançamento muito bonitinho do Boticário Vem comigo que eu vou explicar melhor tudo sobre essa novidade Vamos lá! Então eu recebi aqui nessa semana esse lançamento e eu fiquei louca achando tudo muito fofinho Então eu até tinha um outro vídeo já editado e programado pra entrar agora no ar Mas eu achei isso tão bonitinho que eu resolvi falar antes sobre esse lançamento Então o lançamento é bem simples na verdade São miniaturas de álcool gel pras mãos e também de hidratante pras mãos Tudo da linha Cuide-se Bem Tanto gel como hidratante eles seguem aquelas fragrâncias já conhecidas dentro da linha Cuide-se Bem Que são rosa e algodão, leite e mel, caramelito, morango e leite nuvem Então são as mesmas fragrâncias que a gente conhece E o hidratante pras mãos é aquele hidratante que já tem em outra embalagem Só que dessa vez numa versão miniatura Esse aqui com 25ml e o álcool gel com 30g Eles são bem pequenininhos e a ideia é que você use pra carregar na bolsa Fazendo uma comparação com o álcool gel pequenininho que a gente encontra por aí Ele é menorzinho Daí você pensa, nossa, mas que coisa mais simples Por que ela tá gravando um vídeo disso? Porque junto com essas miniaturas eles lançaram essas capinhas de silicone aqui Que servem pra você pendurar o álcool ou hidratante na sua bolsa, na sua mochila, no carro Aonde você achar melhor E essas capinhas são muito fofinhas Elas são umas capinhas de silicone, tá vendo? Tem até essa aqui, gliterinada E elas são vendidas à parte e você pode trocar elas conforme você achar melhor Ela não é vendida junto com o produto e nem é grudada no produto Ela é uma capinha à parte, ó, tá vendo? Então você pode comprar uma capinha e ir repondo o seu hidratante ou seu álcool gel Ou fazer coleção de capinha, espalhar por aí E como você consegue ver, essa capinha tem uma hastezinha Que ela é ajustável Você encaixa aqui e pode deixá-la mais justinha, pendurada É muito bonitinha, eu acho que é uma coisa prática Porque às vezes a gente joga as coisas dentro da bolsa e depois não acha mais nada É um jeito fácil de achar E de colocar um badulac Um enfeitezinho, uma coisa bonitinha na bolsa Achei super prático E dessa capinha, ó, tem cinco opções de cores A lilás eu não tenho mais aqui Porque eu dei ela pra minha mãe Mas tem a lilás, a amarela Que tem a abelhinha Tem também a dourada Que é com glitter e daí não tem nenhum enfeitezinho Só o glitter Tem a rosa de moranguinho E tem a azul meio esverdeada Que tem a nuvenzinha Esses produtos já estão sendo vendidos no Boticário E o preço normal deles é o seguinte O álcool gel custa R$15,90 E o hidratantezinho também custa R$15,90 Cada capinha separada Só a capinha, sem o produto Custa R$12,90 Mas como eles estão fazendo um lançamento Eu vi que no site tem uma promoção De ali uns R$2,00, R$3,00 de desconto Em cada produto E eles também estão fazendo umas combinações Assim, compra o gel e o hidratante Com o valor mais em conta E eu, pelos comentários das meninas aqui no Instagram também Parece que nas lojas físicas também tem essa promoção E as meninas, as vendedoras estão contando aqui Que tá voando das lojas Que vai ter reposição Mas que a galera está enlouquecida por essa fofa Eu achei muito fofo Cara, é muito gracinha E é uma coisa muito prática também De você pendurar na bolsa E ter o álcool gel Principalmente o álcool gel Eu uso bastante Esse aqui já estava pendurado lá no meu carro Eu só peguei de volta pra vir aqui mostrar pra você Mas essas capinhas são muito graciosas Quem já viajou aí Já viu que nos Estados Unidos tem uma marca americana aí Que tem produtos desse tipo Essa capinha Pra pendurar na bolsa E agora a gente tem a nossa versão nacional Super facinha de encontrar Fofinha, bonitinha E tanto o hidratante como o álcool gel Funciona daquele jeito normal Que a gente já conhece Não tem nenhuma novidade Os hidratantes pras mãos Tem aquele cheirinho gostoso E dão uma hidratadinha Demora às vezes um pouquinho pra absorver Mas funciona direitinho E o álcool gel É um álcool gel normal Absorve rápido E deixa um certo aroma nas mãos Então Boticário Sério mesmo Acertou com tudo dessa vez Olha que coisa mais graciosa É muito bonitinho isso aqui É muito fofinho Eu achei tudo muito fofinho E vale dizer que esse não é um vídeo patrocinado Eu só estou aqui vindo contar Essa novidade pra você Porque eu achei muito gracinha Muito bonitinho mesmo Então eu fiquei louca pra vir aqui Até acordei mais cedo hoje Até com uma carinha de sono Só pra vir aqui E te mostrar essa novidade Bom sábado pra você Se divirta bastante E não esquece de deixar um joinha Aqui no canal E também se inscrever por aqui Beijo e até mais E também se inscrever por aqui 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 Obrigado.